Coletor de admissão EGR completa com serpentina Esses são os dois componentes de maior tamanho no sistema de admissão da Hilux E essa caminhete está fazendo um serviço de descarbonização Essa peça é um coletor de admissão idêntico a esse aqui Embora que ele mostre como sai do veículo E aqui está a diferença como ele volta para o veículo Após o nosso serviço de descarbonização Ele sai assim e uma dica que esse vazamento aqui Se o seu veículo tiver com esse vazamento tem que ser trocado este coletor de admissão Sai dessa maneira Com essa borra Todo cheio assim E volta dessa maneira aqui Com essa limpeza E essa descarbonização Essa diferença aqui entre uma peça que precisa ser Uma peça que precisa ser descarbonizada E as peças que foram descarbonizadas estão voltando para o veículo E mais, essa caminhete aqui também está trocando os bicos Certo? E esse aqui vai ser um vídeo de sabadão Portanto ele tem que ser surtidão Mais detalhes Vem comigo após a vinheta Senhores e senhores Saudações Nós aqui que nos falam é um ventão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de cabinetes Classe A Sim! O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo que você fica fã Assista um vídeo que você fica fã E eles como vocês viram ali Estão fazendo a descarbonização de um Hilux Devido a troca dos bicos Essa caminhete vai trocar os bicos E esse aqui será um vídeo de sabadão Pois esse proprietário é seguidor do canal E eu vou aproveitar e mostrar o serviço dele E o status das caminhonetes que estão aqui Beleza, guerreiros? Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete Certamente que sim Muito bem, senhoras e senhores Temos aí os bicos já instalados Certo? E quando a gente fala Sempre é bom reforçar Os bicos, seis fios E as suas borrachinhas laranjas Quais são? As borrachinhas são essas aqui Está vendo? Os seis fios estão na cara aí Vocês estão vendo certinho Os seis fios E as borrachinhas são essas O de borrachinha laranja Que é o caso aqui Os quatro são borrachinhas laranjas Confere aí O bico 1 Bico 2 Bico 3 De bico 4 Os quatro são borrachinhas laranjas Olha, vem com essa proteção aqui No chicote, está vendo? A gente tira essa proteção Só no momento de fazer a instalação Até que a gente faça Toda a montagem aqui do motor Que a gente monte tudo Todos os acessórios aqui Tampa, coletores Até lá fica tampado assim Tá? Dica de manutenção Fica assim Acabou Aí você tira isso aqui E pluga no chicote Entendeu? Não tira antes Isso aqui é uma proteção Isso aqui é removível Certo? Isso aqui ó Todos tem ó Todos tem Olha lá Então você tira só No momento de instalar Ah, o meu mecânico tirou antes Corre risco de sujar Dar um mau contato Entrar uma humildade Empenar um eletrodinho ali Alguma coisa do tipo E aí? Aí estraga o bico Já pensou? Então Dica de manutenção Do netão aí Beleza, guerreiros? Aqui você já Nesse nosso protocolo O berço Da junta Foi devidamente Higienizado Aqui ó Tá vendo? Foi devidamente Higienizado E aqui Vocês estão vendo O motor aí Que a manete chegou Com problema De falha De desempenho Problema de tudo Aí a gente fez essa Detectou-se Aí fizemos Mandamos o bico pro teste Pra ter certeza Passou o aparelho Deu bico Mandou pro bico Três bicos ruins E ele Três bicos ruins Troca os quatro Netão tiver só um Troca os quatro Netão Troca os quatro Ou Se o dono Não puder trocar os quatro Aí ele tem que Ter a consciência Do serviço Que ele vai mandar fazer E a gente fala Troca o que tá ruim Já aconteceu aqui Veio que a gente Colou trocar um bico desse E Resolveu o problema Do veículo Foi embora E teve um veículo Interessante Que trocou um Depois outro Depois outro Trocou os quatro Bicos na sequência Um arraio de 2012 A primeira geração Dessa Desse bico Seis fios aí Então a gente vai fazer O serviço aqui agora Protocolo águia Certo? Vai limpar o tanque Tem que limpar o tanque Riros Tem que limpar o tanque Descarbonizar Todas as vezes Que fazem esse tipo De serviço aqui Certo? De serviço aqui Você faz o que? Descarboniza Limpa o tanque Troca o óleo Troca os filtros Faz tudo gente Não pode botar Peças caras Como essa Em cima do ambiente Sujo ali Ah limpei o meu tanque A mês passado Não faz um ano Que limpei o tanque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quando eu ouço Alguém falando Eu já contei pra vocês Um cara me ligou E falou assim Fiz o motor Tá passando água Pro óleo Aí eu falei Você fez o motor Fiz completo Fiz completo Aí por telefone Eu tentei Ajudar ele Tá você fez isso Você fez aquilo Tá tá Que marca de camisa Você colocou A camisa É no motor ali É o cilindro ali Ela falou Não troquei não Tá boa Eu falei O que cara Você me Fala pra mim Nós estamos aqui Há quanto tempo Perdendo o tempo Você fala Que não trocou a camisa Você fala Que tem o motor completo Que tá boa Quem disse que tá boa Cara Essas camisas Tudo rachada Frouxa aí Pode desmontar tudo Troca as camisas Foi até um pouco áspero Porque Eu não sou assim Mas tem horas Que as pessoas apelam Né gente Aí quer fazer gambiarra E quer que eu adivinhe O defeito da gambiarra Que ele fez Não pode gente Como eu falei pra vocês Você escolhe o serviço Que você quer Pro seu caminhonete Nesse caso aqui Tem que ser feito Completamente Como eu tô mostrando Beleza É verdade Então vai ser feito Toda a limpeza aqui Higienização E vamos tirar o tanque fora E isso vocês vão acompanhar Nesse vídeo sabadão Beleza E como eu falei Tem o serviço Dos status O agarbosa aí Olha só Como é que ficou Vamos instalar A capota marítima dela A S10 do Barra Tá prontinha Olha aí Guilherme Como é que ficou Mas as caminhonetes Tem o grande vídeo dela O pessoal fica me pedindo Então o vídeo Desses 10 Tem o vídeo dela Calma Como é do Chico Barra Vou dar só um Olha aí Temos talento Arrumamos isso aqui Tava tudo quebrado Aqui Arrumou isso aqui Beleza E as outras Esse BR que tá ali E tá lá Beleza Guilherme Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar Pra vocês Chegou Chegaram os parafusos De cambagem da Verdurão Eu vou preparar ali E já mostro pra vocês também Beleza E vou mostrar os parafusos De cambagem original Que chegou pra ela Chegou de bola Vamos lá então Chegando o serviço ali Railux Sempre Railux É sempre Railux Aí que você fica me chamando De Oficina de Railux Você fica tirando onda Comigo aí Isso aí é fake news Do Dimas Este é o conjunto Dos parafusos De cambagem Da SW4 Certo Vários caminhonetes Existem Mas esse aqui Por exemplo A Garbosa tem A Railux Pitbull tem Essa pageira aqui tem A pageira é em cima Pagueira não Essa aqui é uma da K É da bandeja de cima Como é que funciona A cambagem deles Aqui ó Tá vendo que Esse aqui é um parafuso excêntrico Ó Ele tá mais Pro lado que pro outro E aqui cada Cada Barrinha dessa aqui É um grau na suspensão Aí você regula Essa cambagem Pra lá E pra cá Tá vendo Que é nos parafusos de baixo Aí é composto Pela arruela De ajuste Então essa aqui É a porca De ajuste Essa é a porca Esses são os parafusos Quatro parafusos Essa aqui É a arruela De ajuste E perceba Que ela vem A arruela Aqui E um tubo Ó Um tubo Aí você monta Esse kit E coloca no veículo Olha lá E claro né Guerreiros Como tinha que ser Made in Japan Quarenta e oito Deixa eu pegar outra Aqui Que fica melhor Aqui Quarenta e oito Mes Ó Arruela de ajuste Quarenta e oito Quatro e seis nove Trinta e cinco Zero e cinquenta O parafuso De ajuste Tá rasgado O papel dele Aqui ó Que coisa hein Deixa eu ver se tem outro lugar Aqui que tem o número Original Aqui ó Noventa Cento e dezenove Quatorze Zero e setenta e um E a porca de ajuste Quarenta e oito Quatro e quatro cinco Dois Trinta e cinco Zero e vinte Plate toy Adjuste Ó Plate toy Adjuste Aí ó Adjuste E esse aqui Qual que é o nome Científico dela Subse toy E o parafuso Tá cortado o nome aqui Mas tá Bolt washer Bolt é parafuso inglês Então o que é Resulta aqui Esse Essas três peças aqui É preciso de um dessa Um dessa Um daquela Compou os quatro Parafusos de cambagem Da verdurão Certo Eu vou andar com ela agora Fazer um RTC Que eu já estou fazendo E vou mostrar pra vocês O sintoma que tá nela Que é em decorrência Desses parafusos Que não dão mais aperto Os parafusos da verdurão Nem dá mais aperto E nem dá mais ajuste Entendeu Nem aperto E nem ajuste Mas a gente fez um O Alex fez uma Ativou o modo MacGyver dele ali O modo magia E montamos Para andar com a camionete E a caixa de direção Vou mostrar pra vocês Agora lá Os sintomas Que tá dando Devido a essas peças aqui Beleza? Vamos lá então Muito bem Senhoras e senhores Seguindo aqui Com esse RTC Que eu falei pra vocês Da verdurão Eu quero mostrar O volante pra vocês Lembrando aquela rega de ouro Estou num loteamento Pouquíssimas casas Ou quase nenhuma Pouco movimento Beleza? As casas que estão Estão em construção Portanto Medida de segurança Certo? Aí você vem andando Com a camionete E olha isso Você vem andando com ela Ó E é necessário Você pisar no freio Como Em qualquer momento Vou pisar no freio dela Fica olhando O que a gente faz no volante Ó Tá solto o volante Ó Netão Mas isso não é problema De freio Netão Em 90% dos casos É sim Problema no freio Toda vez que pisa no freio E puxa Olha lá Vocês estão percebendo? Mas essa camionete aqui Tem momentos Que ela puxa Para o outro lado Entendeu? Mas geralmente Quando você pisar no freio E puxar o volante Ou tremer O problema vai estar no freio Certo? Tem momentos Que ela puxa Para o lado direito Agora está puxando Para o lado esquerdo Vocês estão vendo aí? Deixa eu virar Para o outro lado Agora para o sol Ficar Para a gente ficar Contra o sol Vê se vai melhorar A imagem agora Aqui Certo, guerreiros? Então Fora isso Ela não está dando Alinhamento também Ela não está com Alinhamento 100% Ela está com Alinhamento paliativo Para que a gente Possa ter feito Os testes Enquanto chegava Os parafusos Certo? Olha lá Ó Ó Ela já Ela deu uma ida Para lá E uma para cá Vocês viram que ficou Agora para os dois lados? Quem percebeu? Não sei se no vídeo Vai ter a sensação Sem falar que ela está Saindo de dianteira Mas muito Ó É a tendência Sempre para a esquerda Né? E vocês sabem Que para a esquerda Não pode nunca Olha lá Então vocês estão vendo aqui Guerridos Ó Então a gente É O defeito Acontece Uma coisa Aí o Eduardo Vai assistir esse vídeo Mas não é Não estava assim Aí guerreiros Aquela explicação Que eu já disse Em outros vídeos Para vocês Certo? Qual é a explicação? Guerridos Quando está Quando está parado Aí o negócio Está tudo parado Ali Tudo A suspensão Tudo irregular Tudo frouxo As peças velhas Uma compensa A outra E elas estão Devidamente sentadas Ali E vai funcionando De maneira precária Mas vai Tanto é que você pode ver Que tem desgaste De pneus Nesse veículo aqui Quando você troca Algumas peças Da suspensão Nesse caso Que foram todas Umas outras Que estavam Na iminência De se romper Ou de colapsar Que é Os parafusos De cambagem Ou melhor Que são Os parafusos De cambagem E a caixa De direção Nesse momento Essas peças Colapsam Elas colapsam E aí Uma coisa Puxa a outra Por isso Que eu digo Para vocês Gente Vai mandar Um carro Para cá Se vocês Não confiar Na oficina 100% Não manda Se vocês Ficar duvidando De qualquer Coisa De preço De Ficiar Trocar mesmo Não estava Assim Aí é melhor Não mandar Se você Aqui A gente vai Fazer O que é Necessário No seu carro É o menu De serviço Por exemplo Esse carro Falou Neto Não foca Na parte Estética Nem na De acabamentos Foca Na parte Mecânica Deixa A mecânica Perfeita É o que Vamos Procurar Fazer Então a gente Focar Na mecânica Certo Vamos Claro Vai ter A baba De águia Mas O foco Dessa Revisão É mecânica Não é Como Iceberg A gente Mexeu De ponta A ponta As vezes Top Será Mexida De ponta A ponta Não Aqui Foi Para Focar Na mecânica E tá Sendo Feito E aí A peça A gente Desmonta Colocou Novo Ah tá Bom Ali no Visual Tá Bom Coloca Mas Quando É Aperta Tal Aí Ela Apresenta Seus Defeitos A Carra Direção Como Mostrei No Víde Passado Tinha Cara De Ser Novo Ou Pelo menos De Serviço Recente Mas Um E A Carra Direção Teve Que Trocar Quem Lembra Do carro Silveira Pois É Aconteceu Aqui Também Então A gente Vai Fazer Isso Para Vocês Agora Aqui Os Parafusos De Cambagem Chegaram Certo E Olha o Interessante Para trocar Um Parafus Cambagem Tem Que Tirar Caixa De Direção Então De Qualquer Maneira Caixa De Direção Teria Sido Tirada Ou No Melhor Das Imposto Você Tem Que Afrouxar E Afastar Certo Vamos Tentar Aqui De Novo Ó Cê Tão Vendo O Volante Ó Aí A Direção Ela Tá Bem Imprecisa Muito Imprecisa Mesmo E A Caixa De Direção Desse Veículo Deve Chegar Entre Hoje E Amanhã Portanto Se Chegar Entre Hoje E Amanhã O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Pegar E Vou Mostrar Troca Na Caixa Direção No Vídeo Sabadão Dessa Aqui Que Eu Tô Gravando Beleza Aí Se a Caixa Direção Não Chegar Não Vai Ser Feito Que Aí O Parafuso Chegou Mas A Caixa Tem Chegar Também Que Nós Desmontamos De Uma Vez Só Já Coloca Os Parafusos Já Coloca Caixa Nova Lema Para Alinhar E Aí A Gente Sai Para o grande Teste Dela Entrega Para o Eduardo Se Deus Quiser Beleza Olha o Volante O Veículo Está Em Linha Reto E O Veículo Está Toro Estou Segurando Ó O Volante Está Toro E Veículo Está Em Linha Reto Esse Volante Saiu Reto Da Oficina Do Último Alimento Que Tentou Fazer Tentou Algumas Vezes Alinhar Esse Veículo Aqui Algumas Vezes E Agora Já O Volante Já Torceu Então Ele Está Com Problema Aí Nesses Itens Beleza Guirreiros Ó E Você Pisa No Freio Guirreiros Para Mim Que A Sensação Tátil Aqui Do Volante Você Pisa No Freio Impressionante Faz Assim A Tendência Sempre A Esquerda Mas O Volante Ele Faz Isso Ó Ó Não É Minha Mão Guirreiros É O Volante Porque Tá Não Tá Segurando Mas Repito Se A Suspensão Tiver Tudo Ok Geralmente Quando Você Pisa No Freio E Puxa Para Um Lado Ligação Recebida Gravação Interrompida E Era Da O Sino Tinha Que Atender Muito Bem Guirreiros Vou Retomando O Raciocínio Então Nesses Casos Aqui Novecento As Vezes Que Tiver Problema De Pisar No Freio E Puxar Para Um Lado É Relacionado A Freio Então Qual É A Causa Geralmente Ou Flexível Entupido Ou Reparo Da Pinça Travado Um Dos Dois Certo Sempre Na Dianteira E Sempre Está Relacionado A Flexível E Reparo Da Pinça Ou Seja Ao Fluxo Do Folido De Freio Tranquilo Nesse Caso Que Da Verdurão Como Está Tudo Novo Os Cane De Freio Novo Reparo Da Pins Tudo Certo Tudo Nota 10 Aí Está O Defesa Suspensão Assim que a gente Terminar Esse serviço Vocês vão ver Como a câmera Vai ficar Se Deus quiser Instável Vai ver É um Fórmula 1 Como Disse O Silveira Ele falou Rapaz Minha câmera Precisa Um Fórmula 1 Agora De Estabilidade Beleza Guerreiros Então É isso aí Não se esqueçam Vídeo de Sabadão Tem que ser Surtidão Esse aqui é o vídeo Do próximo Sabadão Vamos gravar Aqui E vamos Continuar A Aziz Top Também Já começou A montagem E vamos Lá Todos Garrados Na orelha Vocês Já Deu Like Nesse Vídeo Para Você Que é Novo Nesse Canal Essas Queimam Inés Clássicas Da Toyota Estamos Fazendo Revitalizações Ou Revisões Brutais A Verdurão É Uma Revisão Brutal A Aziz Top É Uma Revitalização Se bem Que a Aziz Top Já está No nível Restauração Né Né Tão E Iceberg Pois é Iceberg Está lá E agora Está faltando Nossa Está faltando Mais nada Até chegar lá Como é que está Mas a gente Precisa A gente vai Precisar Testar ela Fazer o grande Testo da Iceberg Show de bola Guerreiros Para quem não conhece Estamos chegando Na oficina Daqui a pouquinho A gente chega Na oficina Ali Já vai chegando Na oficina Olha lá Quem lembra Aquela S10 Que eu fiz Um vídeo Dela Então O proprietário Dela Resolveu Vendê-la Está à venda Deixou Bem de vender Ela Aí Beleza Guerreiros Então É isso Aí Vídeo De sabadão Tem que ser Surtidão E sabe Sabe O que é Isso Aqui Você sabe O que é Isso Aqui É a Ponta De Eixo Traseiro Da Aziz Top Olha Cilindro Novo Guerreiros Olha lá Dentro Olha lá Reparo Novinho Rolamento Novo Olha lá Olha aí Guerreiros A ponta De eixo Da Aziz Top Está aqui Devidamente Limpa Higienizada Lavada Revisada Vamos montar Vamos colocar No veículo Começou A montagem Da Aziz Top Certo Está aqui Começou a montagem O chassi Está aqui Como já mostrei Para vocês O chassi Está aqui E ficou E vocês viram Que o Perito Mig Já passou Com a lupa Aí Né Ô Marcelão Você viu O perito O perito mig Com a lupa E aí Guerreiros A gente vai Mostrar Para vocês Olha lá Garrado Na orelha Ele mesmo O amado Das multidões Aí o pessoal Neste vídeo Neste vídeo De sabadão Com as comunidades Dos inscritos E mais Descarbonização Olha que beleza Guerreiros Olha o andamento Do serviço Olha que style Guerreiros Olha a limpeza Dentro dessa tubagem Tinha que ser Ele mesmo O filho De dona Salete Guerreiros Olha aí O menino Mais chinês Do mundo Garrado Na orelha Humildade Profissionalismo Competência Neto 10 Tudo limpinho Os coletores Tudo limpo Guerreiros E o detalhe Só tire Na hora De ligar Muito bem Senhoras e senhores E como previsto Ontem à tarde Chegou a caixa De direção Da Hilux Verdurão Olha aí E olha essa caixa De direção Guerreiros Japonesa Sensacional Sensacional Essa caixa Olha só Vem aquelas Proteção De montagem Você tira isso aqui Na hora da montagem Certo Ó Olha aqui Aqui Duas Duas rolhas Tampando aqui A conexão Das mangueiras Olha só Vem juntos Sensacional Olha as buchas Olha que material Excelente Essa bucha Olha aqui Olha aqui Tá vendo o acabamento Olha o acabamento Dessa peça Olha o controle De qualidade Vem completinha Com cor E articulação Tá vendo Primeira Primeira linha Primeiríssima linha Primeiríssima linha Essa caixa de direção Aqui E aqui Os parafusos De cambagem E aqui Tá as peças Burso de madeira Foi colocado Certo Vai o parafuso de cambagem Aqui E do outro lado Vai o parafuso de cambagem E a caixa de direção E a caixa de direção Velha Tá aqui Guerreiros Olha aí Tendo essa graxa Aqui Aquela graxa De chassis Normal Olha só Não é nem graxa Azul Pois então Guerreiros O que acontece Nada contra Estou fazendo a graça Nossa com graxa Azul Mas aqui Essa graxa Não é de Cara de direção Esse tipo De graxa Aqui Não vai Cara de direção Essa caixa Foi realmente Recuperada Foi definitivamente Recuperada Não ficou bom Tá com a folga Excessiva aqui E tá prendendo demais Beleza Então vamos fazer O que agora Vamos trocar Tudo Tá que a caixa Vai ser descartada E vai ser Colocada uma nova Aí que vocês estão Acompanhando Certo O óleo da direção Novinho Tá vendo que foi trocado Mas vamos trocar de novo Só que aí ganhou Uma limpeza De óleo Foi até bom Que faz um Enxague Do óleo Agora Então os parafusos Guilherme Monta o parafuso Aqui Alex Monta o parafuso Pra mim Monta um kit Aqui Olha só Você pega a porca Na mão Aqui Olha aí Ele mesmo Seriedade do pai Da biela Não dorme mais Ó Olha guilherzo Como eu falei No vídeo anterior Tá aqui ó Você coloca lá Parafuso Tchan Aí guilherzo Olha aqui Essa porca Ó Ela tem um lado Que é Livre E um lado Que está Com A conexão Aqui Tá vendo Não encaixa Tem aqui Uma porquinha Que você está livre Porque tem a posição Que você colocar Você vai Coloca lá Para você não errar Sabe aquela coisa Da posição A peça ensina Você a montar Então A porca Tem esse lado Que tem Essa A porca Tem aquele lado Ali que encaixa Olha lá Ó Ó Tá vendo Não encaixa Faz posição Ó Acertou Colocou Você montou Assim ó Aí você vem Coloca aqui ó Aí ele fica montado Aqui ó E aí Através Dessa posição Aqui Que ele faz O alinhamento Cambagem Caster Do veículo Tá vendo Desse jeito Aqui guilherzo Portanto Não tem como Errar A própria peça E se não Você monta ela Vamos colocar Os quatro Novos aí Os quatro velhos Estão aqui Guilherzo A gente tentou Arrumar Tudo Mas não Deu certo não Olha aí Não ficou bom não E depois disso Alinhar Se Deus quiser Hoje A gente Acredito Que essa semana Fica pronta Verdurão Fica pronta Verdurão Show de bola Nota 10 Guerreiros Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Ainda mais Com veículos De inscritos Né isso Guerreiros Essas 10 colinas Aqui é do Chico Barra Ela vai ter O vídeo dela Completo Da revisão No começo Vocês viram Que eu filmei Ela foi Não tava pronta Eu não filmei Muito bem Eu fui fazer o teste Final dela E no teste final Eu percebi Que a carga de direção Tava com folga A gente foi Tentar ajustar Aí a carga de direção Ficou prendendo E a folga Não saiu Sabe o que Significa isso Significa Que a carga de direção Está com problema Depois de todo O serviço Que vocês vão ver Dessa caminhonete Vocês verão O serviço Caminhonete Guerreiros Foi tirado Motor Câmbio Tração Foi feito Tudo Certo Tudo Aí descobri Os caras de direção Tivemos Tirar a carga de direção Fora Tá vendo A carga de direção Tá fora E mandar Trocar reparo Pra tirar a folga Depois de pronta Guerreiros Infelizmente Isso acontece A única coisa Que eu falo Que eu falo Para vocês É o seguinte Só dar tempo A gente trabalha Firme Olha como Ela ficou Por dentro Olha aí Chico Barra Já assistiu Esse vídeo Já dá Já dá Uma olhada Aqui no começo Aqui Ó Arrumamos A central Aqui O braço Ali Do console Central Mas Todos os detalhes Desse serviço Que a gente fez Vai estar No vídeo Dela Que vai ter Em breve Uma revisão Brutal De S10 Beleza Guerreiro A carga de direção Tem que ser Ter que ser tirada Faz o carro Reparo Depois de pronta Aquele raciocínio Que eu falei Da S10 W4 Agora aí Que quando a suspensão Você troca peças Firma tudo Tudo aquilo Que estiver Na iminência De colapsar Irá Colapsar Foi a carga de direção Tudo fiz na suspensão Aí ela As folgas Da suspensão Maquiou Cobriu A folga Da carga de direção Para o motorista Para o dono dela Para o Francisco Quando ficou tudo novo Deu para perceber A folga de direção Aí guerreiro Já pensou Em pegar um carro assim Depois de tanto tempo Que está aqui Com folga Já fez Mas não vira Não dá Mas está sendo feito Beleza Eu acredito Que hoje Chega essa caixa Até eu mostro A montagem Da carga de direção Hoje nesse vídeo Sabadão Aí o grande vídeo Da revisão dela Em breve no canal Show de bola Limpeza do tanque Da Toyota Hilux Guerreiros Não um serviço Como esse De troca de bico É de vital importância A limpeza do tanque Vital Essencial Não Ah eu limpei mês passado Não importa Tem que limpar Porque sujeira Dependendo do abastecimento Que você faça Você limpa hoje Amanhã você abastecer Num óleo contaminado Já sujou É como o princípio De um talher De um prato De comida Você lavou o prato Aqui agora Você cortou um bife Em cima Já sujou Entendeu O que manda Não é o tempo O que manda É a sujeira Que a qualidade Do óleo Está sendo abastecida Aí portanto Guerreiros Olha aqui Essa sujeira Superior Vai ser feita Vai ser feita Uma lavagem externa Nesse tanque Vamos lavar externamente Para depois A gente abrir ele Para limpar internamente E aí a gente checa Aquela peça Aqui dentro O pescador A telinha Que vai aqui dentro Beleza guerreiros Olha aí Então não importa Guerreiros Que o tanque Foi limpo Mexeu nessa parte De De Bico Descarbonização Limpa o tanque Ah e aquele detalhe De um milhão de dólares Esse óleo diesel Será descartado O óleo diesel Que está aí dentro É descartado Tem que ser abastecido Com óleo novo É imprescindível Beleza Vamos lá então Eu estava caminhando Aqui agora E fiquei olhando O chassi Da Aziz e Top Guerreiros Fala a verdade Nessa revitalização A pintura do chassi É essencial Né guerreiros Olha isso Olha que Fabuloso Que fica O chassi Incrível Incrível Olha lá Show de bola Aí Marcelão Só para você Ficar animado A garbosa Um dia esteve Assim Olha como é Que a garbosa Está hoje Olha aí Olha a garbosa Hoje Quase pronto O protocolo De emperequetamento Da garbosa Olha aí Como é que está Ficando Quando estiver pronto Vai ter um vídeo Desse emperequetamento Aí nós mostra Faz do tipo Um raio-x Da garbosa Faz um review Dela Apresentando Beleza Guerreiros Temos aqui o tanque Devidamente limpo Lavado Higienizado Tiramos a Ruelona Que segura O módulo Da bomba E vamos remover Aqui a bomba Deixa eu Mexer Chegar Guerreiros Olha aqui Agora O tanque Está cheio Cara Nossa E agora Não é bom Manter esse óleo Disso Aí Não é bom E o tanque Está cheio Geralmente A gente faz Uma limpeza De tanque Com o tanque Na reserva Nesse caso Aqui Como o veículo Deu problema No bico O tanque Está cheio Mas pode ter sido Esse óleo Aqui Que deu problema No bico Entenderam Talvez Foi esse óleo Aqui Que deu problema No bico Então a gente vai precisar Fazer o que Vamos precisar Vou tirar o óleo Aqui E vamos Fazer uma avaliação Dele Mas eu Ainda continuo Com a posição Temos que trocar O óleo Beleza Vamos tirar Aqui o modo De combustível Vamos tirar O modo de combustível Aqui Vamos Vamos Pode colocar Aqui ó Bandeirinha nova Olha aqui Beleza Olha lá Cheio 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 Vamos Vamos Segurei Isso Vamos Desmontar Aí O O Vamos abrir Pra gente ver Como é que Tá dentro Vai lá Vamos abrir O que é grande sujeiro Tá aí dentro Tá aqui no modo Lá dentro do tanque Também suja bastante A gente já pegou Só que tá cheio Só que tá cheio Só que tá cheio Não dá nem Pra ver o fundo Do tanque Cheio 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 Bom Fazer o que Eu vou passar Pro cliente Né Eu vou avisar Pra ele Ele sabe Que o tanque Tá cheio Né E aí deixa O tanque Cheio Aqui E volta Pra pegar O carro Tá Vai ter 20 litros Que a gente Sempre abastece Com 20 Novo Dá uma má impressão Né Mas vamos lá Ó Nossa Olha isso Gente Olha aí Tá vendo Por isso tem que Descartar o óleo diesel Toda essa Essa borra aqui Foi produzida Pelo óleo diesel Não só Esse óleo diesel Que tá agora ali Mas o que foi usado Durante a O que esse veículo Consumiu Na sua quilometragem Certo Olha lá Olha aí Tá vendo Já pensou você botar Bico novo Essa sujeira aí Pro bico Imagina a lambança Vira aqui o copo Agora pra nós Que você vê Tudo Da bandeja E vão ver O óleo aqui dentro Ó Olha aí Olha lá No fundo Vira mais um pouquinho Olha lá Completamente imundo Essas partículas Pesadas aí Passar pra um bico Meu Deus do céu Então Guilheros Agora vamos Higienizar Todo esse conjunto Aqui Vamos tirar Esse óleo diesel Não é Ó Tá vendo Guilheros Tá meio opaco Não tá com aquela Cor viva De óleo diesel Ó O Messias Tá usando a luva química Né Messias Aquela luva do creme Né Passa aí Tá bom Beleza Olha lá Guilheros Show de bola Olha aí Não é isso aí Vamos tirar fora Esse óleo E a gente avalia Ele Mas vai ter que trocar Não tem jeito Tá cheio Tá caro Óleo diesel Tá Mas Cara Mais caro É quatro bico Né isso Caixa de direção nova Parafuso de cambagens Parafusos de cambagens Também novos Será que ficou boa? Hã? Será que tá style? Olha ela aí Ficou até mais empesora Não ficou? Você quer saber Como é que ela ficou? Não perca o vídeo Do próximo sabadão É isso aí Resultado da SW4 Próximo sabadão Aqui Na Hilux Que está trocando os bicos O tanque está no lugar Certo? Lavado E higienizado No lugar Guilheros Aqui tá ele mesmo Filho de dona Salete Toda sua categoria Agarrado na orinha Balanceando Olha lá Já gerou um lado Outro tá com 10 gramas Olha aí Que beleza Guilheros O Biv Olha essa SW4 aí Fazendo revisão Balanceamento Vamos fazer o seguinte Vamos ali agora Que eu vou mostrar pra vocês A tampa daquela Hilux Lá dos bicos Vamos lá Que eu vou mostrar Que tem que tocar A tampa de válvula Lá Tem que estar com problema A tampa De válvulas E sabe o que vai apresentar Pra vocês A tampa Com defeito? Sabe quem? Quem? O sambista Passou pro cliente O defeito da tampa É isso? É O defeito da tampa Fala pros inscritos Então agora aí Ó Como podem observar Aqui ó Tá rachada Já foi feita Uma tentativa De remendo Aqui Tá Ela tá bem Quebradiça Tá bem ressecada Os alojamentos Derreteu aqui né Isso Exatamente Os alojamentos Dos retentor Dos bicos Estão todos quebrados Aqui ó Todos quebrados Nessa parte aqui Do defletor Do sistema de Respiração positiva Do cárter Isso aqui É Também tá Quebrando ó Derreteu Tá quebrando Quebradiça Quebradiça Rela Rela nele Quebra Quebra um pedaço Então Essa tampa aqui Não tem conferto E mostra o empenho Que você lançou pra mim Aqui Como é que ela tá Vira de boca pra baixo Aí agora Vai Tava assim né Tava bem imprecisa Ela tá Ela tá Ela tá Empenada Tinha ondulada Assim E tem Um jogão Que tinha um trinco Nela também Que cadê o trinco Tava bem Que assim Aparente Tava quase Agora ele saiu Daí do lugar dele Olha que beleza Mais de fingeiros Essa tampa aqui Que é daquela caminhonete Foi pedida uma nova Tá Que aí não adianta A gente tentar Arrumar ela Agora precisa De uma tampa nova Beleza Aqui ó Aqui ó Defeito Que o alojamento Tá junto Isso aqui Vai atrapalhar Atrapalhar a vidação Aí levando Aqui também Ó Esses defeitos Guerreiros Mais o empeno Mais trinco Mais remendo Já feito Já feito Mais o Aqui o alojamento Aqui onde encaixa O bico O retentor de bico Estragado Defletor derretido Aí precisa Colocar nova A tampa Beleza Gostaram da visão Mais um jogão Aí Aí vem o desespero Machucando o coração Bom Flavidade Hein guerreiros Que serviço bonito Né Aquele mesmo O olhar do filho De dona Salete O menino mais chinês Do mundo Vale Peso em ouro Esse menino Olha aqui Guerreiros A tampa nova Certo A tampa do motor Nova Aí com os Retentores novos A descarbonização Feita Fica bonito Né E aqui Até agora Protegido o bico Só remove Essa proteção Na hora Da instalação Beleza Finaliza tudo Aqui O tanque Já está no lugar De volta Já está no lugar Lavado Vocês viram A sujeira Do tanque Aí Já está lá No lugar Certo Acho que eu até mostrei Né Muito bem Guerreiros Beleza E é só terminar O A montagem Aqui Como eu vou ter Gravar hoje As perguntas Acho que não vai ter O término Do serviço Conforme foi Eu gravo Pro próximo sábado Talvez Né Então daqui a pouco Perguntas Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Mig Muito bem Senhoras e senhores Aproveitando Que temos Um vídeo De caixa De direção Essa aqui É a caixa De direção Da S10 Que a gente tirou Para recuperar Tá vendo Esse sistema Aqui é o famoso Rosca sem fim Aquele sistema Da verdurão É o pião E cremalheira Esse sistema Ele é robusto E dá muito reparo Esse que dificilmente Não dá reparo É difícil A caixa desse sistema Não dá reparo O do sistema Pião E cremalheira Dificilmente Dá reparo É o contrário Lá Geralmente Tem que trocar A caixa Aqui não Que dá reparo 100% E fica bom Tá vendo Tá pronto Aqui certinho Olha aí Aqui ó A coluna Entra aqui Né A coluna Entra aqui E o braço Pigma Prende aqui E faz o carro Virar Tá vendo Então vamos Colocar a caixa Direção no lugar E terminar Esse 10 Aqui agora Que já tá aqui Só esperando Essa caixa Olha lá A verdurão Acabou De chegar Olha lá A caixa de direção Vai bem aqui Olha aí A conexão aqui A caixa de direção A verdurão Acabei de chegar Do teste com ela Só que Vocês vão ver O resultado Só semana que vem Beleza E aqui O câmbio Da Zizi Top Olha aí Como o Marcelo Falou Tem bastante peça nova Tem eixo novo Tem engrenagem Tem conjunto Da quarta novo O eixo piloto Parece que é novo Bastante peça nova Tá vendo Mais engrenagem Da quinta Tá gasta aqui Ó O rolamento Tá com folga Essa cúpula Aqui tá com folga Então o câmbio Das Stop Tá aberto aqui Beleza Guerreira Então agora Vamos prosseguir Mais detalhes No grande vídeo Dela Claro E no próximo sábado Porque agora Começa o momento Mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico E ao perito Do Miki Para nós Alegria Miki Será que é alguém Que mexe com o bar Da barbadeira Eu acho que o caquete Tá escuro Porque não tem sol Quando o sol bate Na sua teira branca Fica claro É isso aí Núcio É isso aí Não é verdade? Só bate na tua O que você disse? Me dou na gada Vamos Vai Pronto? Gravando? Gravando Vai ao Miki Vai lá Me prepara Estrutura de apresentador Postura de perito Vai Vamos lá Grande momento Chegou mais um sabadão E com ele Eu pergunte ao mecânico O netão E ao mecânico O perito Miki O perito Miki O perito Miki Tá aí Ele tá fazendo aquela perícia Dele Que vocês viram Que agora Ele aumentou O grau de exigência Agora Agora é na lupa Agora a perícia É na lupa Não brinca não Sensacional né Guerreiros Como vocês viram A verdura Guerreiros Eu tô olhando a verdura Aqui ó Tá ali ó Rapaz Ficou parecendo um formulão Nossa Fui lá na linda e velha Da Tanta Carmi Pela Hoje de manhã já Mas isso Só sabe o que vem Você não quer que eu entregue o ouro Assim né Sabe o que vem Aí no outro sábado Então essa semana agora Que eles vão fazer a parte De emperequetamento Reaperto geral Parte de dentro Baba de águia Tudo Vai e vamos entregar ela Beleza Ela e a do Murilão Também já tá no Quase E pra começar Sabe quem vai começar Dimas Godoy Dimas Godoy O Dimas Godoy Voltou Guerreiros O bom filho A casa torna O Dimas Godoy Comprou uma Triton Incrivelmente cinza Incrivelmente cinza Que é coisa de cinema É tão bonita Que eu fiquei Tentado Eu fiquei Rapaz Rapaz Eu também Uma dessa aí Eu acho que eu queria Eu acho que eu queria Calma Zé Galego Calma Zé Galego É vontade Sabe quem é coisa Que dá e passa Então a vontade Quando você olha Olha as fotos aí Olha essa foto aí Olha só essa foto aí Olha que caminhonete Olha a outra aí Também mostro um vídeo E agora Assiste o vídeo Que ele mandou aí Gatão Mandamos as fotos Da nossa pampa Aqui pra você Viu É Essa é uma pampona É Essa aí Isso aí não é pampa É o que É Aquela é o Oroque Oroque É da Renault É o Oroque da Renault Top né Guerreiros Sensacional né Essa foto aqui Eu não sei se é essa foto aqui Eu não sei se ela já está em ação Ou é a foto de internet Bom Vamos lá Show Abraço Dimas Godói Guerreiros Então vamos lá Falando de Dimas Godói Então eu indico Que nós poderemos ter sim Um encontro Deu em 23 O Dima Velha Vai lá ver um local melhor Lá Com mais infraestrutura Um hotel fazenda lá Que é um restaurante Tudo Pra gente passar o dia Com as terminetes E se é um hotel fazenda Teoricamente deve ter uma estrada Antiterra Em algum lugar Pra gente fazer uma trilha Já pensou Fazer um vídeo Todo mundo gravando vídeo Depois me manda Enfim Vamos pensar algo legal Pro ano que vem Vamos ver Show de bola E conforme for A gente vai poder fazer Um encontro lá em Santa Catarina Que eu estarei em Itapema Galera de Santa Catarina A gente encontra lá Num amigo nosso Tem uma oficina lá Beleza? Vamos ver Não estou prometendo nada É verdade Vai Vamos lá Fala agora Vai lá Guerreiros verdadeis Também se preparem Que eu vou fazer Uma barraquinha Eu vou fazer ali Uma bancada ali Vou fazer uma barraquinha Vou vender Óleos Vou vender Qual que é o nome desse olho mesmo? Deu de moto É E qual que é o nome? Bardal? É o Bardal Motosport É ou não? Repsol Motosport Tá Eu também vou vender Repsol Bardal E E Esses Bardal E Esse aqui E Então né Também vou vender As roupas novas E tal E boné Nossa roupa aqui do Mickey Ela está fazendo uma malha Dessa malha aqui Nós estamos fazendo uma roupa Guilherme Desse jeito aqui Desse jeito Vendo essa malha aqui Eu estou falando Dessa malha aqui Eu preciso descobrir Desse jeito assim Beleza? Muito bem A tia falou Que é um modo Para Leite E vamos começar Agora sim Vamos começar As perguntas da semana Aua Guerreiros O Rodrigo Oliveira Olha só o que ele falou Estocante Estocante Olha só Ele falou assim Comecei aqui Há bem pouco tempo Em um momento de recolhimento Em razão Do falecimento Do meu querido pai Senhor Ademar Que gostava muito de mecânica E hoje Ativei esse vídeo Em resposta Ao vídeo de 100 mil inscritos Tendo a primeira pergunta Feita pelo Ademar Sendo respondida pelo Netão É como se uma mão Me tirasse das trevas Parabéns pelo CES E vida louca O BDA 4x4 Sensacional Né Guerreiros Rodrigo Cara Seja bem vindo Muito bom Muito bom Tá vendo gente A gente Quando Deus Tá no negócio Às vezes você faz um vídeo E você vai Ajuda as pessoas Em momentos de dificuldade Começou com o seu Ademar É uma pergunta do seu Ademar Que é o nome do pai do Rodrigo Que estava Eu acredito Em luto Em lutado E saiu Voltou Voltou Sensacional Muito bom Né gente Assim Ser uma Ferramenta Nas mãos de Deus Né Muito bom Sensacional Glória a Deus Rodrigo Glória a Deus E amém Parabéns E vida longa O BDA Amém Muito obrigado Valeu Neste canal Você sabe que Muitas vezes Eu coloquei Eu já falei Diversas vezes Essas caminhonetes Se elas esquentarem Troca o cabeçote Troca Porque você vai tirar Vai mandar para a retícula Vai fazer o teste Retífica Você vai fazer o teste E não vai É E o cabeçote Vai passar no teste Você vai botar ele No veículo E vai ter problema Olha que um amigo nosso Lá do interior de São Paulo Isso aqui Nós começamos Pelo Zap Dá uma olhada Aqui Eu tirei o print Do meu Zap E olha aqui Ele falou assim Bom dia Netão Sou inscrito no canal O BDA Preciso da sua ajuda Por favor Tem um Hilux CSW4 2001 Ela está jogando água No realizatório de expansão E não retorna para o radiador E isso só acontece Quando eu rodo Mais de 100 quilômetros O mecânico aqui de São Paulo José dos Campos Tirou o cabeçote E mandou para a retífica Eles não acharam trinca Só disse que tinha que trocar As válvulas E o cabeçote estava Meio empenado Mandei fazer A pergunta é Pela sua experiência Você acha que ele é melhor Trocar o cabeçote Já foi feificado tudo Antes de mexer no cabeçote Aí eu falei pra ele É o cabeçote Pode trocar Aí guerreiros O que acontece Você viu Tirou Fez os testes Estava um pouco penado Desempenou o cabeçote Trocou as válvulas Botou no lugar De jogar na forna Trinca interna Desses cabeçotes Não aparece no teste Gente Aqueceu Troca O teste eu sei Faz tanto tempo Que eu não faço teste de cabeçote Que eu não faço nem ideia Quanto está o valor Ah não Eu tenho um contexto De garantia De um cabeçote No L200 Novo Que uma marca Eu troquei da marca Assoprou A marca nova Eu falei A sua cabeçote está com defeito Cara Ah não está Tá Aí olha que Antiprofissionalismo Dessa marca Falou bem assim Vão ser o seguinte Eu vou mandar em tal Retífico aí Da sua cidade E você vai lá E manda o seu teste Se passar no teste É 250 reais Você paga Se não passar Eu pago Falei lá cara Véi Beleza Desliguei o telefone Era o cara da fábrica Eu liguei para o pessoal Que me vendeu Eu falei o seguinte Há quanto tempo Combo com vocês aí Mais de 10 anos Não é isso Já tive um problema Cabeçote aí Não é tão cara Assim não Vai ficar Essa novela mexicana Aqui não Falei Eu vou tirar essa porra Carinha aqui E vou mandar você Que é dar Aqui e você dá Entendeu Mas eu vou provar Para vocês Agora que eu vou comprar De outra marca Eu comprei Por que? Por causa da nossa parceria E que vocês estão Vendendo um cabeçote agora E está com problema Quer ver? Coloquei outra marca Parou o problema Falei agora Aí o cara Aceitou de volta O cabeçote Me deu o valor Em crédito de peça E resolvemos Dessa maneira Então gente Cabeçote Desses veículos Tem que ser de marca boa E Super aqueceu Infelizmente Tem que trocar E essas cabeçotes Só super aquece Devido ao radiador Sempre Beleza? Darwin Jasper Então boa noite Uma pergunta Qual a solução Para a folga Do Difícil da Ranger 2007? A famosa chicotada Ao trocar de marcha Por gentileza Se puder comentar Fico Fico de grato Aí o Jonas Cândido Ativou a poderosa Hashtag Socorro Então Darwin Cara O pessoal faz Chicotada Chicotada Desmonto De frente Arranca ele fora E troca o reparo De ele Eu quero ver se não para Nunca tive problema Com isso Nunca tive problema Com isso Na época No começo da oficina Há 10 anos Diria 10 anos A gente mexeu bastante Grande com isso aí Tira Põe pino Põe enroela Põe as travas Põe a instrumentária E fica excelente Regula A regulagem Certo? A regulagem é muito interessante A gente já tirou A gente já tirou Aqui Guerridos É Porque está ralhoso Infelizmente É um modelo Garboso Japonesa A gente tirou fora Estava com fogo Diferencial A gente desmontou Está tudo bom A gente desirou Diferencial Desmontou Lavou Ajustou ele Nem rolamento Trocamos Trocamos só o retentor Ajustou ele Trocou ele o novo Ficou parecendo Zero Diferencial Então Tem que fazer isso aí Desmonta Olha o pino O pino da satélite Ele só esquece de trocar Ele nem abre O carro satélite Tem que abrir tudo Beleza? Acho que eu mostrei Tendo pino de satélite Com a caminhonete Dessa descarbonização E revitalização Mas enfim Eu acredito que eu vou trocar Da Zizitop E eu mostro Esse pino de satélite Não vai conseguir No vídeo da Zizitop Beleza meus amigos? Hermerson Crane Boa noite Netão Pincada no like E garrado na orelha Rapaz Nunca a minha caminhonete Entrar tanta poeira Igual a Rádio 26 Meu Deus do céu Você está doido Aí o Marcos Reiner falou assim Boa tarde Emerson A minha 2016 Está com 75 mil km Não é zapoera Em estrada de terra Não são todas Observe-se A sua tem as vaulas Nas portas Pode ser Que ao lavar Não tomaram Devido cuidado E retiraram Ô Marcos O que é que o Valencia Está falando Será que a gente Conhece para outro nome E aí gente O que eu falei para vocês Defeito de caminhonete Eu vou falar para vocês De todos que eu conheci A Rádio 26 de antes Teve diversos problemas De entrada de poeira Diversos Reclamações absurdas Já contei um carro De oficina para vocês Que um cara entrou aqui Com a caminhonete Parecia que tinha jogado Terra com a pá Dentro A gente chegou bravo Aqui gritando Que ele achou Que a tua terra aqui E gritou aqui O cara do interior Aí eu olhei aqui Não tinha um cliente Eu falei Puxa que vergonha Né cara Eu falei Calma aí o senhor Calma Com violência A gente não resolve nada Vamos ver o que está acontecendo Qual O que te aflige Aí ele falou Isso aqui Eu falei Cara olha Tudo bem Realmente tem um problema Mas já tem um protocolo De encarar a feitação De uma outra medida Você tem que se dirigir Em tal lugar Não é aqui Aqui é um strip Da Toyota Você tem que ir na agência Rapaz Sou porque eu sem graça Num tanto Ele fez o escândalo No lugar errado Aí eu falei Lá o pessoal Também é parceiro Nosso Não precisa falar Assim Chega lá na boca Fale o nome Do chefe Fala com ele Fala que você Fala comigo E vou te resolver O problema Aí eu sem graça E nem vou tomar Até perder Com o cliente Por causa do que? Por causa Da ignorância Dele mesmo Então O que eu quero dizer Com isso Quero falar Aí que retorna Que interessante O Marcos Heine Na gabinete Dele Não entrou 16 Não entrou Poeira E muitas outras Entraram Entraram E muitas outras Entraram Portanto Aquilo que eu falo Existem defeitos Que alguns Caminete apresentam Outras não Isso é normal Gente Isso é normal Tem inscrito nosso Que fala Que ele tem Um motor 456 E está Excelente Tem outros Que não quer nem Ver pintado em ouro Um motor 456 E aí Então É dessa maneira Beleza Guilherme Mas aí 16 Deante 16 17 Teve esse problema A 18 E Dante Já resolveu Bastante Entrada De poeira Fagner Barros Netão Sou inscrito Desde 2018 E aprendi A assistir Vídeos Novos Por sua Causa Vídeos Do canal Com menos De 30 Minutos Já estranhamos Você nos inspira Pela simplicidade Perseverança E fé Continue assim Deus te abençoe Eu falei Fico feliz Saber Interessante Pessoal O Wagner Começou a assistir Os vídeos De 30 minutos Com nossa Causa Legal Desde 2018 Está desde O comecinho Do canal Porque nós Começamos 2018 Beleza Você não vai vender Esses produtos Agora É Vem vender Vamos lá Guilherme Então tá Ele vai lá Bebe água E vem vender Os produtos Dele Aqui Aí quando Eu for vender Os produtos Dele Eu vou mostrar O lançamento E vamos fazer Um comentário Sobre o óleo Da Hilux Nova Calma aí Wagner Que legal Muito obrigado E a gente tenta Inspirar as pessoas Certo Como falo pra vocês Vocês viram No começo O Rodrigo O testemunho Que ele deu Que ele estava Num momento De aflição Difícil E um vídeo Nosso Motivou ele Novamente Deu ânimo Pra ele Deu fôlego De vida Entusiasmou Novamente Então gente É isso aí Muito obrigado A todos Muito obrigado Fico feliz De saber Essas coisas Muito legal Falando Em inscritos Das antigas Aquilo Guerra 301 Que também É das antigas Ele falou assim Serviço top Então qual tipo de câmbio Você prefere Na Hilux Manual ou automático E por que Outra coisa Eu tenho um Hilux 1112 2.5 Manual Com 296.000 km Motor 2kb Quando chegar Nos 200.000 Para além Da troca Da corredentada Tenso Esticador O que você Me recomenda Revisar Primeira coisa Guerra 301 Tem que trazer Aqui Qual Para ele Trazer Aqui Tem que Trazer Aqui Fala Traz Aqui Nossa oficina Vai ter Serviço Ele quer fazer Um outro Lá Fala Para ele Não tem Condições É Não tem Condições A gente É o seu Amigo A gente Sabe A gente É melhor A oficina A outro Peças Também Ajuda Mas Só que É para Fazer Umas Reventilhações Umas Coisas Assim A gente Que Ajuda Por Certa Né Então Traz Revisão 300.000 Aqui É Né Não Seja Fático Guerra Não Seja Fático Guerra Primeira Coisa Guerra Você Traz Aqui A Caminete Depois Que Você Trouxe Aqui Aí Com 300.000 Nós Vamos Trocar Radiador Troca Total De Todos Os Fluidos Limpeza Do Tanque Revisão E Limpeza Do Sistema De Freio Troca Do Reparo Da Pinça Troca Do Fluido De Freio Que Já Tá Nos Fluidos A Correia Dentada Correia Motriz E Revisão De Suspensão E Reaperto Geral É Isso Que Fala Para Ficar Esperando Para Te Atender Lá Aqui Na Oficina E Lá Lá No Encontro No Encontro Vai O Mig Vai Me Dê Os Produtos De Momento Comercial Do Mig Vai Aqui A Gente Ama Tanto Repsol Repsol Que A Gente Tem Óleo De Moto Para Aqui Mesmo Para As Nossas Motos Para Nossas Motos Aqui Eu Preciso Explicar Esse Óleo Da Repsol A A Comprou Faz Tempo Já Eu Comprou Uma Caixa Dessa Aqui Que Aqui Tem Quase Dez Motos Aqui Tem Uma Da Oficina Tem Três Bis Que Estou Olhando Tem Outra Lá Fora E Tem As Dez Não Seis Motos Seis Sete Motos E Aí É De Mil Em Mil Comprou A Caixa Pessoal Já Pega Aqui O Repsol Guido A Gente Invesse Camisa 10 30 Vai Lá Continua Picho Então Né E A Gente Ama Mais Bardal Bardal Tão 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 E Aqui Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Propaganda Agora Esse Que É Repsol Elite 10 5w30 Certo Muito Bem Embalagem Nova Nova Formulação Mais Bagual De Tropa Sensacional Guerreiros Vocês Lembram Quando Nós Tava Discutindo Uma Possível Melhor Fiscosidade Para A Hilux Nova 530 Ser Mais Fino Podia Ser Um 540 Muito Bem A Repsol Lançou Agora Lançou Um Óleo De Competição Deixa eu Olhar Certinho É 5w50 040 1060 É Isso Mesmo Deixa eu Procurar Aqui Guerreiro Show De Bola Não Olha 5w50 0w40 1060 Olha A foto Dos Bagual Olha 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 O 5w50 Você Pode Ver É Race Motor Rolls 5w50 Tem o 020 Ali E tal E tem o 10w60 O Rogério Lá Falou Né Então O que você Estava fazendo Com o Enel Com esse Com essa Hilux De corrida De rally E com esse 10w60 Muito bem O que me Chamou a atenção Foi o 5w50 Vou pedir uma Caixa dele Eu vou deixar Aqui Se alguém Quiser Colocar na Hilux 16 de Antes Ele é De competição Guerreiros É Brutal Entendeu É Brutal Para competição Eu vou ver se eu tinha a ficha técnica dele E no próximo sábado Se chegar a caixa dele Eu vou botar aqui para a gente vender ele E aí nós trocamos ideia com ele Uma possível Guerreiro de competição Então uma possível Viscosidade interessante Para a radiofrova Tetão Mas 50 Não fica muito grosso Tetão Pois é Ele Uns 50 Guerreiros É nos momentos Que o motor Vai exigir Uma viscosidade mais grossa O motor vai trabalhar De viscosidade De 5 A 50 Não quer dizer Que ele vai ficar Na 50 Direto Só nos momentos Críticos Portanto Com o eixo da turbina Vou tocar ideia Com o Gaúcho Com o Rogério Sobre isso Mas esse não saiu da Repsol Aí tá O óleo de competição Show de bola Interessante hein Deu 10,60 E o 0,40 Deu 0,40 A gente falou sobre o 5,40 né Tem o 0,40 Ou eu peço o 0,40 Eu vou pedir uma caixa de cada O 5,50 O 5,50 E o 0,40 Que acho que esses dois É interessante para nós aqui Beleza Não, Dedé Pede As três caixas A do 10 10,60 Vendi as três caixas A do 10,60 Que é grandão E a caixa E você vai vender eles aqui Sabe que vêm Sim Vou vender E até no encontro Deve ser muito bom Esses olhos Eu também vou vender Esse aqui E o cinza E os velhos também Os dois E tudo mais Lá E a bardada Vamos ver Vamos comprar uma caixa de cada então Para o meio de vender aqui Tá bom Vou pedir 12 de cada Vai ficar aí Três trocas de cada Estou de bola Vão pônei Se cuide Então Quando as pastilhas gastam O nível do fluido abaixa Ou estão errados Vão pônei Seguida Quando o fluido de freio abaixa Guerreiro É sinal Que está com Ou pastilha Ou lona gasta Ou vazamento No sistema de freio Portanto Você nunca completa O fluido de freio Netão Você está parecendo O Boris Netão Fala aí Boris Olha o novo membro Vocês viram o membro do Boris ontem Da limpeza de freio Vocês não viram? Mas limpar o sistema de freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Então Eles tem uns caras malucos Que fica defendendo o Boris Bannes Eles ficam falando Que ele não disse Que não troca óleo de câmbio Ele não disse isso Ele disse pra seguir o manual Ah é? Então escuta ele falando Então escuta aí E a nossa resposta Foi a mesma Não se troca o óleo Do câmbio manual Do seu carro Aliás De carro nenhum Viram aí? Ele também disse Que não pode trocar Nenhum óleo Do câmbio manual Esse mesmo O mig viu ele falando É Ele disse que não pode trocar Nenhum óleo De nenhum carro Do câmbio manual O cara tá maluco É Daí Daí Fica sem Daí fica sem combustível Como que você anda Vai estragar o câmbio? É Vai estragar o câmbio E hoje Vocês preferem a palavra Do perito mig Ou do Boris Bannes? É Né A gente A gente Aqui Coloca comestível E então Vocês Preferem a minha palavra Ou do Boris Bannes Estranho Vocês já sabem Qual que é Não trocar óleo Dele E a minha É Tem que trocar E a minha É trocar óleo Aí você escolhe agora Escreve aí Tô com o perito Coloca aí Fechado com o perito Ou fechado com o mig Escreve aí no comentário Fechado com o mig É Fechado com o perito Ou fechado Não Fechado com o perito mig Ou fechado com o Boris Bannes Escreve aí Voltando Que tá falando O japonês De todos vocês Ou seja Se a sua caminhonete Baixar o óleo Do freio Não completa Leva pra oficina Tem a de efeito Certo? Não vai faltar Não vai A não ser Que o vazamento Seja tanto Seja problema De vazamento Aí tem que completar Não vai ficar sem freio Certo? Mas você vai pisar E vai na tábua Igual aquela que vocês viram ali Mas geralmente O fluido de freio Quando abaixa É sinal De sintoma De alguma avaria No sistema Portanto Não compete Sabe por quê? Quando se o problema For pastilha gasta Ou sapata gasta Quando você completa Ele fica no nível máximo Certo? Quando o mecânico Trocar as pastilhas Que ele vai encolher Os pistões Pra dentro da pinça Vai derramar Aquela Aquela Aquele fluido em excesso Vai Não enchar tudo Vai Pode até Queimar a pintura Beleza? Então não completa Show de bola Guerrero José Nonato Boa tarde Tudo bem? Eu uso o óleo S10 Camionete 2008 Hylux Posso voltar para o S500? José Nonato Tem um vídeo aqui no canal Como trocar o óleo Certo? Como passar a usar determinado vídeo Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Nesse vídeo eu mostro Você tem que tirar o tanque fora Limpar Trocar os filtros Limpar a tubulação E colocar o óleo Que você prefere Que você é um mês Não utilizar No caso o S500 Poder? Pode Só que A camionete Geralmente Ela é entre aspas Ela se acostuma Com determinado Óleo diesel Então E o óleo S500 Dependendo das regiões do Brasil Tá difícil de achar Príncipe na região metropolitana Só tem o S10 Tem posto aqui em Sinop Que é o posto de dentro da cidade Que só tem o S10 Os postos de BR Tem o Comum Portanto Tá para voltar? Dá Aí depende da sua cidade A disponibilidade do S500 Entendeu? Mas para fazer uma troca De óleo diesel Eu aconselho Fazer esse serviço Que você viu no vídeo Beleza, José? Luciano Soares Olá a todos Os garrados na orelha Eu comecei a assistir Quando tinha uns 4 mil e poucos Se chamava VD E no começo desse ano Tive o prazer de conhecer o netão E família almoçando No posto Pelanda Perto da divina do Paraná E São Paulo Show de bola Ele na história do Luciano Sensacional, cara Ele é fã do canal Tá desde o começo A gente chamava VDM Que era bastidores da mecânica Aí por causa do Gil Tu também antiga Falou netão Batidores da mecânica Mas você mexe com caminhonete, cara Coloca 4x4 aí Aí virou VDM 4x4 Mas VDM É o nome da facção criminosa Aí virou VDA Que é bastidores da Águia 4x4 Beleza? E no começo desse ano A gente tava vindo de Camboriú Subindo de Santa Catarina Voltando de Santa Catarina Parando pra almoçar Eu não acreditei Gente, é história de filme A gente veio Parou no posto Parei de frente com a janela E eu percebi que o rapaz Que tava almoçando Ficou assim, ó Ele tava assim de lado Assim Ficou assim, ó Quando eu desci Ele DECÃO Rapaz, eu olhei assim Aí ele contou a história Gente, ele tava se programando Foi no nosso encontro Nesse ano Agora eu lembrei Encontro passado Isso Aquele lado Lá Eu só lembro de um restaurante De cachorrão gigante Isso Que tinha um cachorro É um gigante Que ficava ali perto da janela A gente foi almoçar E aí ele tava se programando Pro encontro Passado, né Que foi agora Janeiro de 2022 E no dia do encontro A escala dele O PIM Possibilitou o dia Do encontro O que que ele fez? Ele pegou Falou Poxa, eu não vou conhecer o netão Guerreiros, você acredita Que no dia da viagem Quando nós nos conhecemos No posto, cara Ele tava querendo nos conhecer Fã do canal Nós nos conhecemos ali Não é coisa de filme Não é de filme Qual que é a possibilidade De a gente se conhecer? Parar no mesmo lugar No mesmo horário E eu parar de freio Com a janela dele Aí a gente tirou foto E tudo E foi muito legal pra caramba Show de bola, né? E ele nem almoçou Ele ficou lá Até depois do almoço Não, almoçou Mas depois Ficamos conversando ali Mauro Fadog Não se pode julgar as pessoas Cada um sabe Onde aperta seus calos Mas esse caso De caminhonete sem freio Quase dá um caos de optina O detalhe do cliente Com relacionado A lavagem da caminhonete Com uma calça Do pedal de freio baixo E de não aceitar Trocar o pedido de freio Diz muito sobre ele Foi bom você Terei documentado o serviço Mauro Fadog Exatamente O rapaz teve a capacidade De falar Que depois que lavou Ficou sem freio Falei Olha, mas isso Não tem nada a ver Meu amigo Não tem nada a ver E vocês se lembram Que naquele veículo Tinha uma covilão Com um genético estourada E aí você mexe Todo cheio de terra Faz o freio Aquele que você mexe Começa a bater O que acontece com isso Tá tudo parado Você desmonta ali o serviço A frosta roda Tá, mexe na manguinete Tal, tal Aquele você mexe Sai do lugar Que ele tava Começa a fazer barulho Ela fala assim Eu fiz o barulho Eu fiz o freio Com o barulho na roda Aí fala Não, você mexe Estourado Não, não tava assim Aí começa Uma confusão Por isso Chamamos ele aqui Foi passado pra ele O orçamento de tudo Aí depois Ele fica falando Ah, vocês vêm Troca tudo Mas é pra como Você troca tudo Eu tô com os planos Tá ruim Ele trocou só O básico do freio Só que vocês viram No vídeo E pronto Mas desse jeito Quase que dá um mal Um caos de oficina Né Márcio Adílio Copsel Hashtag Socorro Netão Sobre os ex-balanceadores Não estaria certo Somente retirar a correia Que toca eles E enxer a alisão No motor Para não perder a pressão Ou poderia ocasionar Um problema Abraço Netão Ô Márcio Adílio Nesse caso Do bloco KZT Esse bloco aí O eixo balanceador Ele é tocado Pelas engrenagens Do motor Portanto Não tem como Tirar Tem que deixar As engrenagens lá Você tira as engrenagens Dos eixos Mas como Você precisa virar a bucha Aí você vira a bucha Você já tira Não monta mais os eixos de volta Porque eles vão ficar lá parados Então corre um risco Uma Pequena possibilidade Desses eixos Ficar com o barulho Depois Porque eles vão ficar parados Vai lubrificação Não vai nada Então tira eles fora Vira as bucha E show de bola Tem um inscrito nosso Me perguntou Perguntou aquele ourinho Do bloco Se aquele ourinho Tem todos os motores diesel Ô grande Esse ourinho do bloco Só é no motor Nesse que eu Tenho conhecimento É só no bloco O bloco O famoso KZ Da Railux Aí Que tem que fazer esse W4 De 97 Até a Railux 2015 O bloco Certo Beleza aqui Show de bola O Muridio O Murilão O Murilão O Dono da Railux 4 A Railux 4 já tá Já tá na fase de acabamento O Murilão Show de vídeo Essa equipe é agarrada Na orelha de verdade E agora Tem até Uma mecânica mulher Na oficina A NILD Eu não me lembro De quanto inscrito Eu vi no canal Quando eu me inscrevi Mas foi no ano de 2019 Se bem me lembro Estava procurando por vídeos De troca de fluir De câmbio automático De lá pra cá Procurso de todos os vídeos Da Água Valeu demais Água 4x4 Não se eu pegar a viatura Abraço Tá quase Tá quase pronto Ele tá ficando Nota 10 E eu preciso Até anotar lá Pra mandar Preencher o formulário Então nota amanhã Tá bom Saíde de Michel Netão Parabéns pelo vídeo E pelo trabalho Não os leixos de um rai louco Dozeiro Garboso Qual indicaria Frontier 2006 MWM Ou LDL S 2004 Saíde Sem dúvida alguma Frontier 2006 Por causa do motor Por causa do motor A Aébos em GLS Eu não Indico nunca Para o motor 456 Ele é problemático Entendeu? É a Frontier Mas eu procuraria Um Amor Garboso E uma Frontier 2006 Quanto que é a Railway 2005? Quanto você acha que Tá muito longe O preço da Frontier 2006 Com a Railway 2005 A primeira geração Da Pitbull Vê a relação Custo-benefício Se não compensa Comprar uma 2005 Beleza? Wallace Pinheiro Quatro cubos E quatro buchas Em 210 mil km No campo Do Mato Grosso Mostra que a Pajero É boa Outros dão problema Antes do 100 mil Abraço Uma vez a BDA Isso Wallace É que é o seguinte Cara Aquela Pajero Néu alguém Aquela Pajero Do Ação de Inspeção Essa Pajero aqui Nesse vídeo Ainda falei pra vocês Olhar os cartas em cima Essa caminhonete Começou a participar Aqui do canal Com 160 mil km Tá com 210 E nesses 50 mil De uso militar Ela deu problema ali Não foi com 210 mil anos Antes disso Ela andava só na cidade Com 50 mil Que deu problema Nas bolchas Netão Você tá queimando A minha teoria de novo Netão Não estou queimando nada Estamos contextualizando A situação Eu já falei várias vezes Que essa caminhonete É das melhores Beleza? Olha o que O William Mugés Falou aqui Ele falou assim Ele falou assim O William Mugés Netão Puxas da Pajero Não aguenta mesmo É um problema crônico Do carro Nesse caso Não foi recomendado Usar buchas Forçadas de borracha De pneu Abraço Lica no like Então William Só que a gente não achou A gente botou É Eu não me engano Foi a Axios mesmo A Axios é excelente Que eu me puxa Vamos ver agora Quantas que não vão andar Essas buchas Que foram colocadas lá Beleza? Então Wallace Eu tô querendo Questionar o seguinte Veja como esse caminhonete Se comportou Após começar O uso militar Até 160 mil Foi só passeando ali Depois disso Que começou Agarrado na orelha dela Beleza? E pra encerrar Mais um vídeo Ele mesmo Tabe o William 97 Netão Isso que você tá colocando O vídeo Sobre efeito cascata Muitas vezes É falta de uma busca De conhecimento De conhecimento De como o seu veículo funciona Muitas pessoas Mal conhecem combustível Para rodarem Mal colocam combustível Para rodarem O que dirá Realizar as manutenções preventivas Outra coisa Saber como as coisas funcionam Evita esse tipo de De lido com o cliente Pois sabemos Que em mecânica Sempre é uma caixinha de surpresas Portanto A honestidade Por ambas as partes É primordial Exato pessoal Quanto exato Em W97 Quanto crime mal intencionado A gente vê entrando aqui Que tem problema Na caminhonete Ele não avisa Para depois falar Que estava boa E estragou aqui Quanto já fizeram isso aqui Quanto Quando chega A gente já 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 Mata no ninho Não pega Se eu ver que o cara Tá mal intencionado Eu não pego Tem gente mal intencionado Cara Teve gente A gente já veio Cobrar gasolina De carro Que diz que O carro estava cheio E entregaram com a metade Entendeu E aí no momento Talvez Na O.S. Tem o tanque Né No Vendo ou não No Onde abre O.S. Tem nenhum aqui Para demonstrar Tem um tanque Acho que a pessoa Esqueceu de colocar o traço Ali Do quanto tem De combustível Aí eu não discuto Quanto que é Que se tiver falta De gasolina E meu jovem Ah foi nesse caso Foi 100 reais Toma aqui seu dinheiro Você acredita Que essa pessoa Tem capaz De ligar de novo Aqui para marcar Uma revisão Você acredita nisso Eu falei Não Pode cortar Marca para ele Para janeiro Quando que vem Vai perceber Que ele é aqui Então como bem Diz É aquele cadenciado É aquele sólido Um passo de cada vez Firmando o pé Firmando Aí você cresce É como aquela pregação Banquete de Satanás Essa pregação aqui Assista a pregação aqui Excelente Basicamente Ele usou O capítulo 2 de João Onde Jesus transforma Água em vinho E o vinho é melhor Da festa E nessa pregação Ele pega esse tema E mostra Que com Deus O melhor Sempre é o final Então gente O que importa Na nossa vida Não é como a gente Começa a vida É como a gente termina Sempre é o mais importante É como você termina A vida E o percurso Também conta Aqui Você precisa E o seu percurso Que vai determinar O seu final Glorioso ou não Beleza gente Então é isso aí Acontece A gente está preparado A gente é profissional Eu já estive Para todo mundo aqui Fala comigo Ele é um profissional Fala assim Gente profissional Não se ofende Profissional Aguenta pancada E profissional Não fica Com depressão não Entendeu A gente negocia Fala tudo Porque Gente Toda vez que um cliente Estressado Falar alguma coisa Um grito Um abuzinado Um trem Gritar no telefone E você ficar deprimido Ué Não funciona assim gente Tem que Quase que Tipo assim O cliente Inventar muita moagem Entra por aqui Entra por um lado Sai pelo outro Não tem esse negócio De ser Ah o cara achado Não Não interessa Profissionalismo Sempre Beleza Então é isso aí Desta maneira Quer falar alguma coisa Então fala Para você Segredo do Mig Vocês não podem saber E desta maneira Nós acabamos Mais um Pergunte ao Mecânio Não é tão E o perito Mig Ah E eles amanhã O dia importante Nosso país Vote com consciência Eu fiz uma pergunta Lá na aba comunidade Sobre qual país Você quer ser 96% Prefere os países Capitalistas Então pronto Eu quero Capitalismo É verde e amarelo Então vou dizer isso Para vocês Beleza Pense com bastante cautela Pensem Reflitam Entendeu Existem algumas coisas Eu não gosto muito De posicionar Nessas horas Mas tem algumas coisas Que são precisas Ser ditas Existe Uma maldade Em algumas coisas Em certos lados Desse dia Uma maldade Terrível 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 Então a gente precisa Ter consciência amanhã Cuidado Beleza Cuidado Portanto vote com consciência amanhã Vote daquilo Que o seu coração mandar Analise tudo Que hoje em dia Gente Com internet Quando você ver Um pessoal Como da rede Poli de televisão Eles mentem Descaradamente Falando que eles Não mandaram ficar em casa Eles falaram Não dizendo Fique em casa Se você puder E não foi isso Que eles fizeram Porque foi preso Pessoas Foi soldado Porta de comércio Foi multado De sorveteria Foi preso Um rapaz lá Com vendedor De rede Gente É um absurdo Pessoas na praça Sendo presas Senhoras na praça Sendo presas E vem falar Que fique em casa Se quiser Ou se puder É um absurdo É um absurdo Então Essas pessoas hoje Estarão Do lado oposto Amanhã Portanto Qual o seu lado De que lado você está Águia Auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abração E aí E aí E aí E aí E aí E aí